As chamas dentro do apartamento chamaram a atenção de quem passava pelo setor oeste O incêndio começou por volta de 8h30 da noite Dez viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas Em alguns minutos as viaturas já estavam no local Os nossos homens já subiram no apartamento que estava tendo foco E mais ou menos em 20 minutos de operação o incêndio foi controlado Ninguém ferido, a nossa equipe ajudou, auxiliou Uma senhora sai do prédio, desce as escadas, mas sem nenhum ferimento O incêndio aconteceu no sétimo andar deste prédio Quatro pessoas estavam no momento em que o fogo começou Uma forte explosão aconteceu na área de serviço O corpo de bombeiros ainda não tem informações do que teria causado o incêndio Ninguém ficou ferido A Idenice estava com a família em casa no momento do incêndio Do nada eu escutei um estrondo Assim, pá! E eu vi que era um fogo, um clarão E eu já saí correndo pra ver descalça, do jeito que eu estava E de lá eu já gritei que era fogo Fogo é fogo E aí todo mundo vem, né, da casa E eu tentei pegar o extintor Mas a minha cunhada, não, não, vamos descer que a gente pede socorro Ela ainda não sabe o tamanho do prejuízo Mas o susto foi grande É um prejuízo grande, eu acho, né Porque a gente não tem bem noção do que estragou Porque tinha duas máquinas de lavar Tinha dois frizzes, duas geladeiras E mais outras coisas lá, né De uso diário O fogo só não se propagou pelo apartamento Por conta do sistema de segurança do prédio O incêndio ficou confinado na área de serviço Esse prédio é dotado de sprinkler Ele foi acionado no incêndio E esse sistema do próprio prédio Fez com que o incêndio ficasse confinado Daí a importância de que todas as edificações Elas tenham os sistemas preventivos Instalados conforme a legislação Nós fazemos as historias, né, no dia a dia E isso influencia justamente na segurança das edificações Outro incêndio aconteceu durante a noite em Goiânia A vegetação do parque Macambira-Nincuns No setor Três Marias Foi atingida pelas altas chamas Cadê os bombeiros? Tanto em fogo em mata Quanto em um incêndio doméstico O importante é manter a calma E acionar o corpo de bombeiros Manter a calma, sair com certa rapidez Mas sem desespero Tanto em um incêndio doméstico